Você conhece o Linux Mint e sabe instalar a última versão? Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. O Mint é uma distribuição Linux irlandesa. Ela tem duas versões, uma versão baseada no Ubuntu e outra versão baseada no Debian. É um sistema operacional open source, ou seja, de código aberto, e foi projetado para funcionar fora da caixa. Ou seja, ele possui todos os aplicativos que a maioria das pessoas precisa. Diferencia-se das versões do Ubuntu e do Debian porque possui drivers e codecs nativos por padrão. E também por permitir que algumas configurações de recursos sejam feitas em modo gráfico. Coisa que no Ubuntu e no Debian são feitos em modo texto. Vou te mostrar aqui como baixar e instalar em qualquer computador essa última versão do Mint, chamada 21, com o nome de Vanessa. Vamos criar um pendrive bootável. E também vamos fazer a instalação em uma máquina virtual VMware Workstation 16. Bora lá? A primeira coisa que vamos fazer é baixar a ISO. O link está aqui na descrição do vídeo e eu já estou até com o navegador aberto aqui na página. Logo na página de downloads você vai perceber que existem três edições do Mint. A primeira que é o Cinnamon, que é a mais moderna, que tem todos os recursos e é a mais usada, ou seja, a mais popular. A segunda é o Match Edition, que é desenvolvida para clássicos desktop, ou seja, para PCs mais fracos. E é uma continuação do Gnome 2, que foi usado como default de 2006 a 2011. E tem o XFCE Edition, que é a mais leve, que não tem todos os recursos, muito menos alguns recursos de gráficos. Mas ela é recomendada para PCs bastante antigos. Vamos baixar o Cinnamon, que é a mais popular. Vamos clicar em Download. Vamos ser direcionado para aqui a página. E vamos escolher logo o primeiro Mirror. Vamos clicar aqui. E ele começou a fazer o Download. Após ter terminado o Download da ISO, do Linux Mint, vamos baixar agora o Rufus para a gente poder criar um pendrive bootável. O link está na descrição do vídeo. Eu já estou com ele aberto aqui no meu navegador. Vamos descer aqui a página e vamos escolher essa última versão aqui, 3.20. Vamos clicar aqui e ele vai fazer o Download. Após ter terminado o Download, vamos colocar o pendrive no computador. Com o pendrive já colocado no computador, vamos na pasta Downloads. E vamos executar o Rufus. Dar dois cliques. Pronto, ele já reconheceu o pendrive. Aqui está a seleção de boot. Vamos clicar em Selecionar. Vamos selecionar a ISO do Linux Mint. Vamos clicar em Abrir. Aqui já está o esquema de partição MBR, que é o certo. Agora vamos só clicar em Iniciar. Ele vai dar essa mensagem aqui. Vamos colocar para ele gravar no modo imagem ISO. Dar OK. E aqui também ele está dizendo que precisa atualizar alguns arquivos de boot. Vamos clicar em Sim. Ele vai informar que todos os dados do pendrive serão apagados. Vamos clicar em OK. E ele vai começar a criar o pendrive bootável com a ISO do Linux Mint Vanessa, que é a última versão 21. Após ter terminado a criação do pendrive bootável, você vai fechar o Rufus. E você pode espetar esse pendrive em qualquer computador e dar boot por ele. Ou seja, você vai ligar o computador com ele espetado. Provavelmente você vai apertar a tecla F12 e vai escolher o pendrive. Assim que ele dar boot pelo pendrive, ele vai carregar o Live CD Linux Mint. Vamos agora então criar a máquina virtual para instalar o Linux Mint 21 Vanessa. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui também. Vamos abrir o VMware Workstation. Vamos clicar aqui em Criar Nova Máquina Virtual. Eu escolho sempre a opção Custom, porque você pode configurar mais opções dentro da máquina virtual. Aqui ela vai compatibilidade 16.2 mesmo. Vamos clicar em Next. Aqui você vai selecionar a ISO que você baixou do Linux Mint. Vamos navegar aqui. O meu está na pasta Downloads. Vamos clicar aqui em Downloads. Vamos selecionar a ISO. Vamos clicar em Abrir. Vamos clicar em Next. Aqui vamos selecionar que o sistema operacional é Linux. E vamos selecionar... Podemos deixar o Ubuntu 64. Isso daqui é só o nome da máquina. Vamos clicar em Next. Aqui ele está dizendo o nome da máquina. E aqui a localização que ele vai instalar. Por padrão, ele instala dentro da pasta Documentos. Vamos clicar em Next. Aqui quantos processadores que eu quero configurar para essa máquina. O meu está com dois processadores, sendo um core para cada processador. Vou deixar assim mesmo. Vou clicar em Next. Aqui a quantidade de memória para essa máquina virtual. Eu vou selecionar 4 GB. Vamos clicar em Next. Aqui é o Network. É só clicar em Next. Aqui também a forma. Também é só clicar em Next. E aqui o tipo do disco. Podemos deixar SCUZ, que é o mais recomendado. Vamos clicar em Next. E aqui vamos criar um disco novo para essa máquina virtual. Clicar em Next. O tamanho desse disco, por padrão, ele vem em 20 GB. Eu gosto de pelo menos colocar 40 GB. Vamos digitar aqui 40. E vamos clicar em Next. Aqui está dizendo qual é o nome do arquivo que vai ser o disco da máquina virtual. Vamos clicar em Next. E vamos clicar em Finish. Agora vamos executar essa máquina virtual. Power on Virtual Machine. Ele já te dá essa tela. Para ele inicializar o Linux Mint versão Live CD. Ou seja, ele não instala. Ele vai executar direto da ISO. Você pode deixar essa mesmo. Ou esperar ou apertar Enter. Ele está carregando o Linux Mint sem instalar. Lembrando que esse carregamento é um Live CD. Ou seja, ele está executando direto da ISO. Vou botar em Full Screen para a gente poder enxergar melhor. Está vendo? Ele carregou o Mint, porém em Live CD. Ele não instalou nada até agora. Vamos clicar aqui em Install Linux Mint. Vamos escolher qual a língua. Português Brasil. Português do Brasil. Vamos clicar em Continuar. Aqui o layout do teclado. Vamos manter Português Brasil. Vamos clicar em Continuar. Aqui é se você quer que na instalação do Linux Mint, ele instale também os codecs de multimídia. Eu aconselho você a marcar. Para você poder executar vídeos, abrir fotos e etc. Vamos clicar em Continuar. Aqui é se você quer que ele apague o que tem no seu disco e reinstale o Linux Mint. Ele vai criar as partições no disco automaticamente. Ou a opção avançada, onde você vai ver e poder criar manualmente as partições do disco. Essa parte aqui é muito importante. Se você estiver instalando no seu computador direto do pendrive bootável, não escolha qualquer partição que tenha a instalação do Windows. Porque isso irá formatar essa partição e você vai perder toda a instalação do Windows. Escolha uma partição que não tenha nada. Ou seja, que não tenha qualquer instalação do Windows ou qualquer arquivo que possa ser apagado. Aqui eu vou escolher a opção avançada só para mostrar para vocês. Aqui em Continuar. Está vendo? Aqui eu consigo criar as partições e definir as partições manualmente. Vou deixar ele para fazer isso automaticamente. E vou clicar em Instalar agora. Ele vai informar que vão ser apagadas e criadas essas partições no disco. Eu vou clicar em Continuar. Aqui é para a gente mostrar a nossa localização. Ele já botou aqui São Paulo. Essa é a opção mais perto. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Vamos clicar em Continuar. E aqui para você colocar o seu nome do perfil. Eu vou colocar o nome do perfil aqui. Aqui, depois de escolher o nome do usuário e o nome do perfil, você vai cadastrar uma senha. Eu vou cadastrar uma senha aqui. Vou repetir essa senha. E aqui é a opção para ele iniciar a sessão automaticamente. Ou seja, ele não vai pedir a senha para carregar o perfil no Linux Mint. Ou aqui embaixo, quer solicitar minha senha sempre que eu for entrar no perfil. Vou deixar essa opção de solicitar minha senha para entrar marcada. Vamos clicar em Continuar. E ele começou literalmente a instalação do Mint. Após ter terminado a instalação, vai aparecer essa mensagem que pergunta se você quer continuar testando o Live CD. Ou reiniciar agora para ele já carregar o Linux Mint instalado. Vamos clicar em Reiniciar agora. E ele vai reiniciar a máquina com a instalação já pronta do Linux Mint 21. Vai dar essa informação para você retirar o CD, ou no meu caso é uma ISO. Você só clica em Enter. E pronto, seu Linux já está instalado. Vou colocar minha senha do meu perfil. E ele já carregou o seu Linux Mint. E ele dá essa tela de bem-vindos. Vamos desmarcar essa opção para ela não aparecer novamente quando você reiniciar o Linux Mint. Vamos fechar aqui. Se você usa outra distribuição Linux que você acha melhor do que o Mint, coloca aqui nos comentários. Eu acho o Mint o mais amigável e mais parecido com o Windows. Por isso, eu aconselho usuários que não têm muita experiência com o Linux, começar a usar pelo Mint. Vou gravar um próximo vídeo com as 10 coisas que você precisa fazer assim que você instala o Mint. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito, inscreva-se. E marca a sinola para que o YouTube te lembre quando tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Valeu!